Olá, galerinha! Fala, meu guerreiro, minha guerreira! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Galera, vamos corrigir mais uma questãozinha aqui da EA. Tá vendo pelo YouTube? Já deixa aqui o seu ok, o seu joinha, tá bom? Já deixa o seu comentário. Tá vendo pela plataforma? Então, deixa o seu comentário também. Já deixa aí a sua avaliação da correção, tá bom? Lembra que essa plataforma é sua e é você que faz essa plataforma. Se você está vendo pelo YouTube, não esqueça de compartilhar esse vídeo para mais gente, para que o algoritmo do YouTube entenda que é legal esta correção. Show de bola? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, vamos lá, gente. Vamos aqui o que interessa, tá? É a correção 92 que fala sobre força elástica, tá? Então, uma questãozinha de aplicação da segunda lei de Newton, tá? Deixa eu tirar essa notificação aqui. Então, vamos lá. Vamos ler a questão e fazer de forma correta para você se enrolar em outras questões parecidas com essa. Presta atenção. Um bloco de massa 1 kg. Então, vamos já marcar aqui, né? O que é importante. Ele já deu para a gente a massa, tá? Vale 1 kg. Está colocado sobre uma balança e também dependurado verticalmente por uma mola ideal, cuja constante elástica é igual a 100 Nm. Ele deu para a gente aqui a constante elástica. A mola está alongada, tá? Então, está sendo puxada para baixo 3 cm em relação à sua posição de equilíbrio. Bom, vamos lá. Aqui eu botei um desenho um pouco maior. Então, aqui está o peso, tá bom? Sempre apontado para o centro da Terra, no caso aqui para baixo. Tá? E esse peso aqui vai ser massa vezes gravidade, que é a fórmula do peso. Beleza? Ele já deu para a gente igual a 10 N. Tá? Já tem aqui. Beleza? Tranquilo? Bom, ele falou que a mola está alongada. Então, a força elástica está para cima, certo? Se a mola está alongada, a força elástica está para cima. Tranquilo? Vamos calcular o valor dessa força elástica? Como é que se calcula a força elástica, gente? Felipe mora em Caxias, não é assim? Que a gente brinca lá em relação a onde mora Felipe. Quanto que vale o K? O K vale 100 Nm. O X tem que estar em metros, tá? Porque, ó, a constante é a nossa amiga. Três centímetros. Como é que eu passo de centímetro para metros? Multiplica por 10 a menos 2. Então, vai ser 3 vezes 10 a menos 2, tá? Bom, vou fazer aqui devagar, mas acho que você já percebeu. O de 100 é 10 ao quadrado, tá bom? Aqui é 3 e aqui é 10 a menos 2. Então, esses dois aqui vão dar um resultado. Logo, a força elástica é igual a 3 N. Achei o valor da força elástica. 3 N. Com isso, o que está faltando? O bloco está apoiado. Nessa condição, qual a indicação da balança? Qual é a indicação da balança? Gente, a indicação da balança vai ser o valor da normal, tá? O valor da normal, que essa força, quando o bloco está apoiado e a normal é para cima, a normal será a indicação da balança, tá bom? Então, se aparecer exercício solicitando a indicação da balança, o peso aparente é o valor da normal, tá bom? Então, vamos lá. Tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Normal mais força elástica é igual a peso. De cabeça que já dá para matar, tá, gente? Eu tenho 10 para baixo, tem que ter 10 para cima também. Então, se a força elástica é 3, quanto que é a normal? A normal vai dar 7, tá? Então, vou fazer aqui só matematicamente para constar. A normal vai ser igual ao peso, que é 10, menos a força elástica, que é 3. A normal vai ser igual a 7 N. Não precisaria resolver isso daqui, era só fazer de cabeça aqui. Se para baixo eu tenho 10, para cima eu também tenho que ter 10, tá? Então, aqui é 3, a normal vale 7. Então, galerinha, sem muita complicação, nossa questão mata-se a 92, letra C é a resposta da nossa questão. De boa? Tranquilo? Letra C, C de campeões. E aí, curtiu? Já gostou? Então, não deixe de deixar o seu like, tá bom? E lembre-se, eu parar, estou com você até o final da sua preparação. Então, mech.